sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje eu vim falar sobre as um gênero de orquídea que são as oncídios alguns híbridos né e também quero falar sobre as miltonias odontocídios e as braças também que são todas da mesma algumas gostam de mais luminosidade outras não mas hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas é quem não gostaria de ter um barquinho né desse parece olha que barquinho maravilhoso de cipó com duas sherry baby essa tradicional aqui né e aqui eu tenho a minha tricolor que é a chocolate branco é vocês lembram do replante que eu fiz se você está já está chegando agora certamente não viu mas eu replantei essa tricolor junto com a outra aqui né olha o broto lindo que já está bem grandinho então se você não viu vai estar um link na descrição do vídeo para que vocês possam ver como foi o replante e como se cultiva essa orquídea mas vou falar no geral né que são os oncídios que são cerca de 600 espécies de oncídios né aí tem centenas de híbridos é alguns famosos outros não né é e aqui temos a um sítio aloha que é a chuva de ouro né então todos os oncídios e brássias e miltonias e vamos dar o foco aqui na minha aranha e alguns híbridos que eu vou falar né são todas epífitas epífitas significa vida em árvores então você pode então você pode cultivar de forma epífitas né pode cultivar na árvore vocês podem cultivar em um pouquinho aqui eu tenho orquídeas e oncídios nativos aqui é o pubis é bem bonitinho ele apesar olha só então esse é um sítio pubis aqui eu tenho um sítio púmilo é vocês não quem acompanha o canal viu do desafio plantando em latas então eu plantei esse oncídio ó saindo esse brotinho e aqui no meio da folhinha eu também descobri mais um broto eu não tinha visto ó lá então são dois brotos bem bonitinhos tá plantada na lata com pedra carvão né substrato que eu uso em minhas orquídeas e elas vão super bem na uma pedra e no carvão né é eu gosto de plantar meus oncídios em em cachepôs de madeira é tenho bastantes aqui né então substrato é pedra carvão e tem caco de telha também né ali ó então vamos falar sobre os oncídios os oncídios eu tenho um oncídios que são plantados é no nó de pinho né um pedaço porque tem que dividir eles né e fica até melhor para replantar então aqui eu tenho um sítio twinkle é ele eu tenho um vídeo no canal sobre os twinkle é não sei qual sobrou aqui se é o branquinho ou se é o vermelho que eu tenho é então vou ter que esperar ele florir é faz pouco tempo que eu coloquei aqui nesse nó de pinho porque antes ele estava em um vasinho junto com o outro então o outro morreu então eu plantei ele aqui é falando em twinkle eu adquiri recentemente né é o amarelinho é pena que caiu bastante florzinhas né mas eu acho que eu vou ter que focar melhor né vamos abrir a tela para ficar maior florzinho é o foco não vai ficar legal mesmo não vai querer focar elas são muito pequenininhas não vai focar mas é bem pequenininha mas é muito perfumada ácido twinkle quem conhece então é uma boa opção de vocês colecionar então os oncídios são na minha forma de ver na minha humilde opinião eu acho que eles são de fácil cultivo apesar de muita gente ter dificuldade com eles é eu vou falar sobre as braças é aqui eu tenho é uma braça ó que tá com um brotinho bem bonito plantada no cachepô com a pinha mas esse da pinha eu quero falar em outra oportunidade né então é outro vídeo é então eu vou falar sobre as pinha então já se inscreva ative o sininho para não perder né dica de cultivo de orquídeas ó aqui eu tenho uma haste de flor ó e saiu essas folhinhas muito interessante aqui foi a haste de flor né e aqui a haste que deu folha muito interessante nunca tinha visto isso mas as características das braças são a sua forma de aranha a flor né então ela é bem linda essa essa daqui na verdade é um híbrido é um híbrido de miltória com abraça e a miltácia azetec muito linda olha a cor disso eu tenho outra né é miltácia que tá aqui ó o nome dela é esse aqui miltácia cavaianchois então ela saiu esse broto aqui bem bonito esse outro broto ó também está plantada com pedra carvão caco de telha né tá nesse cachepôzinho aqui eu tenho outra miltácia ou brácia né ainda não descobri o nome dela mas é uma amarelinha bem bonita tá nesse cachepô de cipó e aqui está muito linda ó linda 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 tá é são muito linda as braças eu eu acho né então as braças é elas não gostam de muita luminosidade como os outros oncídeos o twinkle e é um sítio que gosta de pouca luminosidade mas de bastante umidade então vamos para os outros oncídeos que eu tenho aqui eu tenho essa um híbrido muito famoso né que é a Comanara Windy Cat que é bem fofinha eu comprei lá no meu trabalho e ela se dividiu né quando eu fui plantar ela tinha duas não sei se é da mesma se é a mesma planta ou se mas ela estava solta então até não levei muita fé né porque é um bulbo e um bulbo é muito difícil né de dar de ir para frente né pois o bulbo ele seca né aqui tá bem assim como vocês estão vendo né que tá bem murchinho o ideal é sempre tá bem gordinho então ele seca dando nutrindo o bulbo novo né que é o que então saiu esse cake a outra parte aqui ó saiu esse de broto broto aqui que um bicho comeu as folhinhas não descobri qual praga que fez isso e aqui saiu esse outro broto tá bem bonito olha só então vocês podem cultivar ele assim né é assim nos nó de pinho que eles vão super bem aqui eu tenho esse outro que eu tô esperando floração esse alguém da minha mãe e na verdade esse ela ganhou veio de outro país veio da Alemanha então minha madrinha veio e daí trouxe para minha mãe então eu estou muito ansiosa para ver floração desse oncídio assim como assim como ela deve estar e esse daqui também estou esperando floração dele então coloquei ele para cá para pegar mais luminosidade e ele está plantado em um osso e esse daqui é um negócio de palmeira uma palmeira não sei qual espécie é mas eu quero ver ver se eu compro essa palmeira que dá esses esses essas fibrinhas ó pessoal como tá linda esse oncídio no osso olha só que broto então eu plantei ele aqui e aqui é o id dele oncídio red star ó é bem bonito aqui eu tenho é então parece que ele terminou os oncídios né então eu vou falar sobre a miltonia essa é a miltonia moreliana tá vindo um brotinho lá ó então se por acaso é amarelar e secar assim não se preocupe que é para vir um broto ó ó secou a folhinha daqui embaixo tem um brotinho entendeu entendeu então não é motivo para pânico ai ai então aqui em cima ó é muito natural ter amarelamento das folhas nesse período né de inverno né olha só que broto mais lindo essa daqui é um híbrido uma misturada toda sabe uma misturança toda isso daqui é uma isso daí não é uma bea alária taioma então olha só eu coloquei para cá para pegar mais luz também para ver se floresce é uma orquídea que gosta de friozinho né que são as bea alária então tem outros híbridos que são que tem muitas espécies misturam misturam misturadas que a ilsonara né tem a ilsonara e a minha dergamora flying a ing olha só que linda então é também tem característica né manchinhas Não se preocupe, tá, pessoal? Essas folhinhas também amareladas, também, fique tranquila. Se o bulbo também tá bem ressecado, né? É que eles vão ir nutrindo os mais novos, os mais jovens, né? Que é característica dos oncídios. Tem um outro oncídio aqui. Esse aqui é um oncídio, o witchy, cloud, né? Não sei falar inglês, não, pessoal. Mas essa, ela tem um nome popular, que é chuva de prata. E ela é branquinha, coisa mais linda. Então, tem a chuva de ouro, né? A minha não é aquelas coisas, né, pessoal? Porque foi muito atacada, judiada, ageada. Foi inseto que comeu o broto, foi barata que comeu. Então, ela vem sofrendo um pouco, né? Então, aqui tem duas, esta e a outra lá de trás, que está no osso, que está um pouquinho mais bonitinho. Mas ainda não tá aquelas coisas. Então, eu, nos próximos dias, eu quero adquirir uma chuva de ouro, pra fazer parte da minha coleção. Porque esses daí não estão indo pra frente. E aqui, pessoal, eu tenho a minha ondontocídio, o éterbral, ó. Ele tá bem bonito, ó. Começou a secar a folhinha, mas foi pra vir o broto. Olha que broto mais lindo. E raizinhas. Já vejo em algum lugar ele florido. Então, quer dizer que tá chegando a época dele dar flor. Pois, cada região muda, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. O que eu queria dizer sobre os ondontocídios. Alguns gostam de bastante luminosidade. Outros não, né? Como são os ondontocídios. Alguns... Algumas miltonias também. Não gostam de muita luminosidade. Shelby Baby ama sol. Ama sol, Shelby Baby. E as chuvas de ouro. Também amo sol. Eu tava até esquecendo de dizer sobre... É... Mostrar a minha miltonia colombiana, né? Que é linda. Ó, tá saindo um brotinho aqui, ó. Muito lindas as miltonias, né? Ela é chamada de... Também de... Miu... Tó... Tófeles? Tófeles... Ah, sei lá, pessoal. É uma mistura de miltoni com folhanops. Aqui eu tenho um outro ondontocídio, né? Não sei se eu já mostrei. Acho que já. Aqui eu tenho esse outro ondontocídio. Que eu plantei aqui. Com pedra, carvão. Então, já vou fazer um vídeo sobre as pinhas, os resultados. E tava esquecendo do ondontocídio que nem sabia que fazia parte dos ondontocídios. Que esse daqui é a Psicopes papilum. Que é a Orquídea mariposa. É... A minha... Eu... Acabei... É... Quebrando a haste, né? Então... Ela parou de dar flor. Mas está muito bonita. Ela saiu esse broto. Ela também tem umas banchinhas características da planta. E tá saindo algo ali. Não sei se é um broto ou se é um... Uma haste de flor. Então, pessoal. Como eu já falei em outra oportunidade. Né? Que vocês devem o máximo pesquisar sobre a Orquídea que está adquirindo. É... Trocar de lugar. É... Pra encontrar aonde ele se adapta melhor. É... Quero indicar pra vocês um ondontocídio pra quem está começando. É... Que é bem de face cultivo, né? Que são as Bialárias. Que é um híbrido. Pra... Assim... Pra iniciante, né? É... A Chuva de Ouro também, né? Que é a Oncídio Aloha. E a Oncídio Shell Rebebe. É... Pessoal. Fiquem todos com Deus. Alguma dúvida. Deixe pra mim nos comentários. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. E beijos da Cris. Tá cait!!!! Tchau! Tchau! Obrigado.